O Papa Francisco afirmou hoje que fechar empresas sem proteger empregado é um pecado grave. Ele criticou empresas que fazem negócios que prejudicam os funcionários. A afirmação foi durante a audiência geral na Praça de São Pedro. Ao falar a funcionários de uma empresa de televisão que correm o risco de serem demitidos, afirmou que o trabalho é fonte de dignidade. Dirigindo-se a líderes políticos e empresários, afirmou a obrigação de fazer o possível para que todos possam trabalhar e caminhar com a cabeça erguida, olhando nos olhos das pessoas. Denunciou que é um pecado gravíssimo fechar fábricas e empresas para fazer negócios pouco claros, deixando pessoas sem emprego. Essa pessoa faz um pecado gravíssimo. Depois de uma semana de retiro espiritual com a cúria romana, o Papa Francisco retomou as reflexões sobre a esperança cristã. Diante de cerca de 12 mil peregrinos de várias partes do mundo, afirmou que o amor cristão é fonte de verdadeira alegria. Explicou que o amor que fala não é aquele mostrado nas novelas, ou um amor interesseiro que faz querendo algo em troca, um reconhecimento. O amor não é uma criação humana, ao contrário, é antes de tudo uma graça. Não consiste em mostrar aquilo que não somos, mas aquilo que o Senhor nos doa. Nós nos sentimos responsáveis uns pelos outros, acredito que seja uma meta fundamental para esse projeto de vida. A capacidade de amar é um dom divino e é isso que nós queremos desenvolver. O Santo Padre acrescentou que essa graça dada por Deus permite viver o grande mandamento do amor, servindo especialmente os mais necessitados. E explicou que a capacidade de amar o outro deixa as pessoas com mais esperança e alegria. Capacidade de amar comprovada por estes casais que participaram do encontro com o Papa. Amor que é um dom de Deus, que ele nos dá gratuitamente e que nos pede que o doemos a todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E de um modo especial aquelas pessoas mais pobres, mais necessitadas, aquelas que precisam de fato do amor, que é um dom de Deus que está no nosso coração. Existe uma alegria que vem do viver o Evangelho, essa esperança de viver essa vida que nós teremos depois definitivamente em Cristo. Mas nós teremos hoje, se não fizermos as coisas apenas para nos mostrarmos, apenas para que as pessoas vejam, olha como ele faz bem, olha o que ele faz daquilo. Nós devemos ser cristãos de verdade, dentro do nosso coração. Isso deve ser a nossa vida.